Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer o banho de brilho em casa. Banho de brilho, ó o que foi isso, ó, o meu cabelo como é que está perfeito, brilhoso, cobriu todos os fiozinhos brancos que eu tinha, depois eu vou colocar a foto do antes pra vocês verem como é que estava a minha raiz e eu não fiz retoque de raiz, porque assim, muitos aconselham fazer o retoque antes do banho de brilho, só que essa coloração ela fixa muito bem, então nem precisou fazer o retoque antes, pegou muito bem, essa coloração é muito boa. Bom, o que você vai precisar é de uma coloração, que no caso eu utilizei essa da Embeleze Anato Cor 1.0 preto natural, ela é ótima porque ela é sem amônia e para quem tem química isso é perfeito, né, uma coloração. Você vai precisar de uma máscara branca, uma máscara de hidratação, eu utilizei essa hidroespecial de quiabo da Plankton que eu amo e em breve vai ter resenha dela no canal. E você vai precisar também de um óleo capilar. Eu utilizei esse óleo de coco, né, que ele é muito bom, gostei muito dele. Você pode estar usando também o óleo de rícino ou o óleo de argã, o que você preferir, o que você tiver em casa, né? Bom, para preparar, você vai precisar lavar o seu cabelo com shampoo hidratante. Meu cabelo tava muito sujo, então eu lavei só com shampoo hidratante. Eu utilizei um de babosa, que eu, inclusive, eu gosto muito dele, que ele hidrata bem, ele não resseca o fio. Eu só usei o shampoo e aí eu deixei meu cabelo quase seco, só que ele deixou ele um pouco ainda, um pouco molhado, né? Só que naquele molhado pingando, sabe, gente? Quando já tá quase seco, úmido. Aí, enquanto seu cabelo tá lá secando, você vai preparando a misturinha. O que você vai fazer? Você vai pegar a coloração, né? No caso, a da Nato Coro vem essas três coisinhas dentro da caixinha, que é a coloração, que é em pó. Achei bem diferente. Vem esse fixador, né? Super fixador da cor e vem um par de luzes. Você vai pegar o pozinho, você vai colocar numa vasilhinha, despejar, né? Você vai colocar, depois dessa mesma vasilhinha, você vai colocar três vezes assim, ó. Vai encher ela três vezes, derramar na vasilhinha, ou seja, um pó, tá? Três vasilhinhas dessa com água. E aí, você vai misturando. Logo quando você começa a misturar, nem parece que é uma coloração, porque é tão fininha, tão ralinha, só que conforme você vai mexendo, ela vai ficando grossinha, né? E já muda a textura, já fica parecendo mesmo a coloração. E aí, você já aproveita, assim que estiver pronta a mistura, você coloca o super fixador da cor. Pronto, colocou? Mistura bem, até você ver que ficou homogênea a mistura. Depois você pega a máscara de hidratação, pega duas espátulas cheias e coloca dentro da vasilhinha. Colocou? Pronto. Você agora vem com o óleo. Você pega uma colherdinha de plástico, não de metal, pelo amor de Deus, ou então só uma tampinha mesmo, uma tampinha só já dá. E aí, você despeja e mistura bem. Assim que você preparar a mistura, você divide seu cabelo ou em duas partes, ou você divide em quatro, da forma que você preferir. E aí, você vai aplicando. Eu aconselho que se o cabelo for maior que o meu, que compre, no caso, duas colorações. Essa coloração é super baratinha. Ela, eu paguei sete reais. Fiz seis e noventa e nove. Sete reais. Eu achei super barato. Então, dá pra você comprar duas, pelo amor de Deus. E aí, você, né, vai aplicando. Você aplica super bem. Quando você perceber que seu cabelo recebeu todo o produto, que ele chega a estar apoiadinho. Quando você for fazendo assim, ó, você vai percebendo que chega a estar macio pra aplicar. Eu fico impressionada com o banho de brilho, que ele dá essa sensação. Fica bem macio pra aplicar. Chega, vai deslizando. Então, aplicou no cabelo todo, você prende, né, e deixa agir de vinte a vinte e cinco minutos. Eu deixei vinte e cinco minutos. Eu deixei vinte e cinco minutos. E depois que deu os vinte e cinco minutos, eu lavei. Não passei shampoo, porque eu já tinha utilizado shampoo antes, então o cabelo meu tava limpo. Eu só condicionei. Por quê? Porque o shampoo tinha, né, abriu as escamas e o condicionador fecha. Então, pra selar totalmente, eu passei só o condicionador e esse foi o resultado. Então, é isso. Olha isso. Olá, pessoal. E esse foi o resultado do banho de brilho. Brilhoso, muito macio. E aí, eu quero que vocês comentem e falem o que vocês acharam desse banho de brilho. Me curtam e se inscrevam no canal. E aí, eu quero que vocês acharam. E aí, eu quero que vocês acharam. E aí, eu quero que vocês acharam. A CIDADE NO BRASIL